O Velho Mundo 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 Eu venho aqui pra anunciar Se preparem meus irmãos, a ilusão vai acabar O Velho Mundo Veja as vertigens que nos vendem e os vivos não se rendem Essa rotina asfixiante A vida não é pulsante, é uma desculpa para não despertar As tuas fugas se fazem atrasar E a consciência é a chave O corpo é amorado e no espírito um selo De como viveu essa saga O novo mundo já posso enxergar Se o ser humano se revolucionar Eu venho aqui pra anunciar Se preparem meus irmãos, pois a prova vai chegar Eu venho aqui pra anunciar Se preparem meus irmãos, a ilusão vai acabar Eu venho aqui pra anunciar Eu venho aqui pra anunciar Eu venho aqui pra anunciar Eu venho aqui pra anunciar